Saudações galera do canal Flog Rock, aqui quem fala é Pablo Sato e dessa vez eu vim trazer um vídeo um pouco diferente, um vídeo sem script, sem roteiro, mas aqui no improviso. A intenção desse vídeo vai ser ler os comentários e também comentar um pouco da repercussão que tivemos no vídeo anterior que foi sobre o auge e queda do Rock in Rio. Para quem não está ligado na situação, no dia 20 de setembro eu lancei esse vídeo aqui no canal que, pela minha surpresa, teve uma repercussão mais do que eu imaginava. Observando mais ou menos as visualizações e likes que tivemos no canal, eu realmente não esperava. O máximo que eu esperaria era atingir ou passar um pouquinho o número de visualizações que tivemos no vídeo sobre o álbum Burning, do The Purple, que também teve uma boa repercussão. Tanto é que no final do vídeo eu comentei sobre ele. Bom, eu vou comentar um pouco com vocês, também fazer algumas correções daquele vídeo. E eu sei que muita gente se inscreveu no canal através desse vídeo do Rock in Rio, passou a conhecer a gente, mas saiba que este canal já completou 10 anos de existência em março. Então já estamos aí na caminhada há bastante tempo. Tem vários vídeos que tiveram repercussões parecidas, só que em um determinado período o YouTube deu uma travada neste canal. Parece que não entregou mais os vídeos da forma que deve acontecer. Bom, antes de ler os comentários, eu vou fazer algumas observações aqui. No vídeo que eu falei sobre o Rock in Rio, o auge e a queda, eu comentei sobre cada edição. Coloquei os seus destaques, fiz algumas ponderações. Só que assim, no próprio vídeo, no final, inclusive, talvez muita gente não chegou até lá, Eu disse que não foi possível falar de tudo de uma determinada edição. Então, claramente, eu deixei várias bandas de fora. Eu não falei de várias bandas, não foi proposital. Mas, enfim, por exemplo, Motorhead em 2011 eu não falei. No Bon Jovi, Evanescence, não deu pra falar. Então, eu vi que tivemos bastante comentários de pessoas falando Ah, você não falou de um determinado artista, de uma determinada banda. Mas, saiba que aquilo foi um resumo de cada edição. Então, fico contente que você lembrou desses artistas nos comentários daquele vídeo, beleza? Bom, e pra começar, já vou logo tirando o elefante da sala, pois eu cometi dois erros naquele vídeo. O primeiro foi dizer que o Queen veio ao Brasil pela primeira vez no Rock in Rio, mas no caso não, tá? Eles vieram em 1981, eu tinha esquecido desse detalhe. E, por conta disso, pode ser que pela turnê de 1981, que o Queen veio aqui no Brasil, incentivou eles a voltarem e no próprio festival Rock in Rio. Mas, foi um erro, admito, e tá aqui comentado, beleza? E o segundo erro foi pela edição de 2001, não foi no Parque dos Atletas, foi no mesmo lugar que ocorreu o primeiro Rock in Rio. Então, vale novamente essa nova correção. Tivemos alguns comentários relacionados a isso, então fica aqui registrado, beleza? Bom, tivemos mais de 500 comentários e ainda tá surgindo comentário no momento da gravação desse vídeo. Então, eu selecionei apenas alguns, tá? Muitos comentários dizem coisas meio que genéricas, né? Ah, o festival deveria mudar de nome. Tem muita gente se lamentando, né? A que ponto o festival chegou. Outras pessoas dizendo que o festival nem sempre tocou Rock. E isso é uma verdade. Em 1985, por exemplo, não tivemos só bandas de Rock. Mas podemos fazer algumas ponderações. Por exemplo, o Rock era protagonista naquela época. E as bandas que não eram de Rock eram boas. Então, isso cabe muita discussão. Um comentário que eu achei bem pertinente foi do NegoBelMonte6013, que comentou o seguinte. O Rock in Rio virou um Lollapalooza com outra vestimenta. Cara, basicamente, você meio que resumiu tudo. Teve um comentário também que disse que é o retrato da música atual que caiu também. E de fato, isso é uma verdade. O Joaquim de Andrade de Camargo1278 comentou o seguinte. O show do Slipknot em 2011 foi um dos melhores da história do festival. Absurdo não terem chamado pra esse ano, ainda mais depois da vinda do Eloy Casagrande como batera. Bom, eu até comentei neste comentário, né? Dizendo que o Slipknot tem o seu próprio festival. Por conta disso, eu acho que vai ser bem difícil o Slipknot voltar a um outro festival, ou até mesmo ao próprio Rock in Rio. E por falar em banda pra ser chamada no festival, o Claudius Barcelos193 comentou o seguinte. Com o Wazes voltando, perderam a chance de trazer. Bom, aí vai novamente o conflito de agenda, né? E inclusive o Wazes anunciou há pouco tempo a sua volta, então eu acredito que não deu tempo de chamá-los, né? Mas seria uma boa mesmo. O GuilhermeBF5048 disse o seguinte. Na minha opinião, dividir o protagonismo com o pop não tem problema nenhum. Temos que aceitar que o Rock já não está mais no seu auge. Não adianta se iludir achando que vai ter um festival só de Rock e Heavy Metal e vai ter público pra isso. Bom, infelizmente o problema é que hoje em dia virou um festival de tudo, menos de Rock. Chega a ser triste. Bom, Guilherme, se você está falando do último festival, eu admito que tenho que concordar, né? Bom, deu a sensação que o Rock in Rio foi obrigado a colocar pelo menos um dia de Rock. Enfim, é triste e eu concordo com o seu comentário em partes. O PMMorris4405, mas vocês tem cada nome, hein? Bom, ele comentou o seguinte. É verdade. Então eu provavelmente acho que ele concordou com o título, enfim. As atrações não relacionadas a Rock eram de qualidade, alguns eram ícones da MPB. E se houvesse verba, creio que o Medina teria trazido até mais bandas de fora, pois havia muitas bandas na ativa e no auge. O Rock entrou em declínio a partir dos anos 80, após reinar absoluto por mais de 30 anos. Triste pra quem gosta. Bom, aí eu não sei se vocês concordam ou não, mas é um baita comentário. O Thiago Alves3379 disse o seguinte. Show! Só em 2024 minha playlist tem quase 70 músicas e todas novas lançadas neste ano. Tenho que dar razão ao Regis. Provavelmente ele está falando do Regis Tadeu. Povo preguiçoso e muitos são ou eram apenas modinhas que achou um clipe legal. Muitos presos ao passado, sendo que também essa alternativa de bandas que estão lançando material novo de alguma forma revisitando o passado. Bom, eu entendi o seu comentário. Acho que você quer dizer que existem bandas novas ou então bandas um pouco mais antigas ou até bandas clássicas lançando discos novos, músicas novas e hits novos. O problema é que o pessoal tem preguiça de procurar o novo. Só vai no óbvio. Fica até uma dica aqui no canal, todo final de mês ou começo de mês lançamos um vídeo contando o resumo do mês inteiro que passou. Tanto de notícias e lançamentos. Então fica a dica aí. É um giro mensal que é narrado por Douglas Pinheiro. Ele que faz o trampo todo de buscar as bandas, buscar as notícias, fazer o resumo. Então é um trabalho que estamos fazendo aí há mais de dois anos. E no final de cada ano lançamos uma retrospectiva dos discos novos que tivemos por aí. Tanto de bandas novas e bandas clássicas. Então o pessoal tem preguiça mesmo, só quer saber do óbvio. Isso é um fato. Tanto é que esses vídeos tem poucas visualizações. Eu queria muito que tivesse mais. Bom, e aqui tivemos um combo de comentários que eu achei pertinente mostrar. Então vamos lá. Infelizmente o rock está morrendo aos poucos. Lembro que até 2013 encontrávamos várias pessoas na rua que curtiam o estilo. Hoje quase não nos vemos mais. Triste. Daí o teu Gênesis Maia respondeu. É culpa das grandes bandas de rock que não fazem sua música chegar nas camadas mais populares da sociedade. Pelo contrário, fazem questão de se manter distantes e encastelados. Então o funk e o sertanejo fizeram suas músicas cebosas chegar até o gado e conquistou a boiada. Os artistas do rock são soberbos. Seus shows são eletizados. Estão colhendo o que plantaram. Uma banda de rock não querem vir tocar no interior. Só querem ficar nas grandes cidades. Então merecem também ser escanteados. Daí o próprio Agostinho respondeu. Na verdade o rock nunca foi música para o povão. Os roqueiros sempre foram minoria. Ao meu ver a mídia é a maior culpada por isso. Talvez a MTV tenha sido um dos poucos meios que divulgou o estilo. Eu mesmo conheci várias bandas que escuto até hoje através dela. Hoje não vemos mais nada parecido com o que foi a MTV. Então assim, eu admiro demais alguns artistas que hoje não estão mais no mainstream. Estão mais no underground. Que entre aspas também no nosso mundo aqui do heavy metal. São pessoas pouco conhecidas. Por exemplo o próprio Blaise Billy. Que ele fez uma turnê em várias cidades do interior. Mesmo sendo aqui no Brasil. Então em vários botecos de rock. Em vários lugares. E ele fez vários shows. Então o cara chegou até o interior. Mas infelizmente Blaise Billy é uma das poucas exceções. Então é algo que realmente eu senti muita falta no interior. Se você mora no interior. Tanto de São Paulo como de qualquer estado. Comente aqui embaixo o que você acha disso. Você acha que as bandas chegam até você. Ou chegam nas cidades vizinhas. E como que está o cenário aí para vocês. Está nascendo e tocando bandas aí da sua região. Comente aqui embaixo. O Paulo MNW disse o seguinte. Meu primeiro Rock in Rio foi em 2015. Com Slipknot. E foi emocionante. Depois voltei em 2017. Que gostei também. Fora isso ainda assistia pela TV. Nessa edição de 2024. Nem isso eu fiz. Perda de tempo. As pessoas falam que o evento nunca foi só Rock. Correto. Mas a edição tem grande problema. Que é tirar totalmente o protagonismo do gênero. Abrindo espaço para o sertanejo e pagode. Outro problema é colocar criaturas. Como Oruan Orochi. Que aí já é o prego no caixão. Porque evento é de música. Eles simplesmente não fazem música. Tudo piora por ser edição comemorativa. É o fim. E por falar no cara. Ele com... E por falar no cara. Tivemos mais um comentário relacionado a isso. Quando Oruan subiu no palco. Falei aqui em casa. Que porra é essa? Chamaram o Sméagol do inferno. Que faz uns barulhos esquisitos. Não fica aí registrado galera. Bom, também tivemos o comentário do Netsers Estressado 007. Não sei se falei certo o seu nome. Mas enfim. O problema não está na organização, administração e os donos da marca. E sim na demanda do público. Quem indiretamente indica para o contratante que artista tem que ser chamado. É o público, o consumidor. O gosto popular que é o lixo. Olha, eu acho que até a edição passada, que foi 2022, eles tentavam mesclar os dois. Tanto a demanda do público. Tanto de chamar como protagonistas bandas boas e artistas bons. Independente do estilo. Mas acontece que nessa edição foi de dor. Que é inclusive exatamente o que o Múcio Camilo falou. E foi o que eu respondi. Desde a primeira edição que o Rock in Rio mistura estilos. Textuando como sempre com o título. Mais de uns tempos para cá, Rock é o que menos tem. Tem toda razão. Foi comentado o seguinte. Eu acho que o problema do Rock in Rio é dinheiro. Então eles não querem saber de grupos que não vai lotar e arrecadar mais dinheiro. Posso estar errado. Mas o Rock, ou metal especificamente, tem públicos menores. Imagina se eles chamassem o King Diamond, Merciful Fate, Creator, enfim. Não ia ter público que desse a grana que eles almejam. Assim eu penso. E aí tivemos um comentário. Que esse comentário eu concordei 100%. Que foi o seguinte. É isso mesmo. Ainda mais que o festival é no Rio. Se fosse em São Paulo, eu acho que lotaria porque estive no Summer Breezy e estava bem cheio. O Lean Alpe era só de rock pesado. Só não sei dizer se a meta de fazer dinheiro no Summer Breezy está no mesmo patamar do Rock in Rio. Vejo que o evento Rock in Rio oferece uma variedade de atrações e utilidades no espaço físico no local. O Rock in Rio entrega festival de música infinitamente com bem menos bandas de rock e diversão em entretenimento e gastronomia. É um novo conceito se compararmos com um simples festival de metal. Bom, então é isso. Eu só vim aqui comentar com vocês um pouquinho disso. Fazer algumas correções. E vou aproveitar e fazer algo que eu não fiz no vídeo anterior. Que é pedir a sua inscrição. Caso não é inscrito, tá? Se você chegou nesse canal através do vídeo do auge e queda do Rock in Rio, saiba que nesse canal contamos notícias e lançamentos do rock e metal mensalmente. Às vezes, dependendo da notícia, contamos de imediato, tá? Se der tempo. E também o carro-chefe aqui do canal são as histórias que contamos de discos e de bandas. Por exemplo, em paralelo estamos contando a história do Sistel Fedal, do Judas Priest e do Deep Purple. E estamos com planos para contar mais histórias de outras bandas. Então, se você conheceu a gente através daquele vídeo, sinta-se à vontade para inscrever-se. Estamos com uma meta de 40 mil inscritos até o final do ano. Não sei se vamos chegar, mas... E eu ficaria muito feliz e conto com a sua ajuda. Bom, no mais, eu vou ficando por aqui. Não quis ofender ninguém naquele vídeo e nem neste. Espero que você tenha gostado. Falou e até a próxima.